Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de dicas bem bacana aqui para vocês. Estamos na semana da paixão de Cristo e temos aqui uma lança para compor a decoração ou para outro propósito que você precise de uma lança, ok? Vamos começar aqui pelo cabo. Eu tinha em casa aqui um pedaço de cano PVC. O meu cano está um pouquinho curvado, mas ele vai servir para o propósito. Se você tem um cano PVC sobrando aí na sua casa, você pode utilizar. Se não tiver, pode ser também um cabo de vassoura, que dá super certo, ok? Ele tem em torno de 1,20m e eu achei que o tamanho ficou bem legal. Passei então no cano a fita isolante, olha que legal, passei ela rodeando o cano. A fita isolante é muito boa para passar e fazer esse efeito enrolando e eu gostei bastante da coloração. Agora vamos para a parte de cima, pessoal, a ponta da seta. Você pode utilizar aí o papel laminado, né? Eu utilizei aqui o papel laminado, olha que legal que ficou. Ou você pode utilizar também qualquer outro tipo de papel que tenha brilho, ok? A tendência é cortar dois quadrados. Eu vou deixar para vocês aí o desenho de como é a dobra do papel. É muito simples, dois quadradinhos dobrados, né? Você vai virar, dobrar e colar um no outro com essa forma triangular. A parte de baixo é só dobrar a frente para trás, a parte de trás para frente, ó. Que aí, ó, vai ficar desse jeito, ó. E você cola tudo com fita adesiva. Eu protegi toda a ponta da lança, tudo isso aqui com fita adesiva, para que ela fique mais resistente. Essa parte aqui, ó, você pode ir colando um papel mais grosso, pode ser uma cartolina, pode ser um pedaço de papelão. Eu utilizei aqui foi o papelão mesmo, né? Enrolei nele todo e quando terminei, eu passei aqui uma proteção do mesmo papel laminado, né? Da ponta da lança. Também cobrir com fita adesiva para ficar bem protegido. Para unir todos os elementos, a cola quente, né? Ela serve o seu propósito ou você pode usar também um super bonder, ok? E esse é o resultado, pessoal. O que você achou? Você gostou? Se você gostou dessa dica, não se esqueça de clicar em curtir, clica também no sininho no canto da sua tela para receber mais novidades. Se inscreva no canal porque tem vídeo novo sempre para você. Tchau, até o próximo vídeo!